Na última sexta-feira, dia 18 de março, o espaço multiuso da AMM recebeu prefeitos da região das vertentes e deputados estaduais e federais em uma reunião para discutir sobre a liberação de recursos para a elaboração de projetos para a construção de uma clínica de diagnósticos do Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes. Nós participamos de um consórcio que hoje tem sede em São João do Rei e que contempla 16 municípios da região. E a nossa preocupação maior é porque nós temos um atendimento na clínica de aproximadamente 600 pessoas por dia. E a nossa clínica está pequena, então a nossa reivindicação maior aqui, junto aos deputados, tanto federal como estadual, exatamente nessa condição de a gente melhorar um pouco mais, crescer a nossa clínica para que a gente possa dar também uma condição melhor aos nossos munícipes. Música